Uberlândia terá duas novas indústrias nos ramos de fertilizantes agrícolas e cervejaria. Os novos investimentos foram anunciados hoje pelo governador de Minas Gerais, Antônio Anastasia, em cerimônia na prefeitura da cidade. 570 milhões de reais. Estes serão os investimentos que duas empresas privadas vão aplicar em Uberlândia nos próximos 16 meses. Uma das indústrias que já está em funcionamento é esta fábrica de fertilizantes, que fica na BR-365 na saída para Ituiutaba. Nela foram aplicados 20 milhões de reais para criar a maior indústria de fertilizantes organominerais do mundo. Uberlândia tem condições, tem estrutura, tem capital humano, tem mão de obra muito qualificada e também tem muita geração de resíduos. É um polo aviário, tem muitas granjas, tem usinas sucroalcoleiras no entorno. Então tem muito resíduo e tem um agronegócio muito forte que compra o produto também. Então foi o local escolhido, estrategicamente perfeito para a primeira fábrica, é onde está a nossa sede. Todos os laboratórios estão aqui. Por ser uma empresa de altíssimo valor tecnológico, é exatamente aquilo que estamos buscando para Minas Gerais. Empresas que tenham valor tecnológico nas suas ações, que sejam empreendedoras, que tenham criatividade nas suas ações. Então a presença de alciclo, até pela sua cadeia produtiva inovadora, certamente vai significar um ponto muito positivo para o Triângulo, para o Uberlândia e até para Minas Gerais como um todo. Inicialmente a unidade vai produzir 50 mil toneladas de fertilizantes por ano, com faturamento previsto de 40 milhões de reais no período. Mas já existe o planejamento para dobrar essa produção nos próximos dois anos e chegar à marca de 80 milhões de reais faturados anualmente. Para fabricar o fertilizante, a empresa vai usar parte do lodo que sai da estação de tratamento de esgoto do DEMAI e de detritos das granjas de aves e suínos da região. A indústria gerou 52 empregos diretos e até 2014 espera aumentar este número para 70. É mais desenvolvimento econômico, mais social e mostrando que o Uberlândia está no caminho correto. O outro investimento anunciado foi a instalação de uma cervejaria que vai produzir 800 milhões de litros da bebida a partir de janeiro de 2014. Até lá serão aplicados 550 milhões de reais. Mil empregos vão ser gerados na implantação da empresa e outros 400 a partir do início das operações. A unidade será instalada em uma área de 150 hectares, perto da usina de Miranda, próximo à BR-452, na saída para Araxá. Durante o evento, Anastasia também inaugurou simbolicamente a nova avenida Rondon Pacheco e os viadutos das avenidas João Naves de Ávila e Nencomedes Alves dos Santos. Anastasia lembrou ainda a liberação dos 26 milhões de reais para a construção dos 11 quilômetros do Anel Viário Sul de Uberlândia, que há 20 anos aguarda a conclusão. O anúncio oficial havia sido feito no mês passado em Belo Horizonte. A Prefeitura vai investir outros 8 milhões de reais em desapropriações das áreas por onde a obra passará. O programa prevê ainda investimentos em outros 88 quilômetros de estradas estaduais na região. Em outra cerimônia, foram entregues 200 escrituras de casas da Coab.